A gente não pode chamar uma poupança de renda fixa. Mas, olha, é tudo igual, é muito parecido, ela tem as mesmas características. Então, eu englobei aqui mais no sentido didático, daquilo que, ah, eu coloco, já sei quanto que recebo e tal, mas ela não é, porque ela não é um título, ela é uma conta remunerada, é uma outra nomenclatura. Ela não tem vencimento, você pode colocar lá e ficar lá eternamente e tal. Então, ela não é a mesma coisa, ela não tem a mesma característica de um título de renda fixa, apesar de se assemelhar demais a um título de renda fixa. Então, para efeito prático, para efeito prático, eu acho que faz sentido colocar a poupança como uma alternativa de renda fixa, sim, porque a remuneração é previamente conhecida e tal, mas, indo na linha, na letra do conceito, não é. É uma conta remunerada, é um pouquinho diferente. Bom, vamos lá. E uma outra coisa também que eu acho, tem duas coisas aqui, que, às vezes, a gente, quando começa a aprender sobre investimentos, a gente vê que a poupança não é lá essas coisas, não é uma grande alternativa, na verdade, da própria renda fixa é a pior das alternativas, embora tenha algumas situações que ela tenha uma utilidade, eu até falo aqui. Só que é o seguinte, a gente não pode também, na hora de criticar, falar bobagem. Então, por exemplo, dizer assim, a poupança, o banco pega o dinheiro da poupança meu, que eu coloco lá, e empresta no cheque especial. Não, não é isso. O dinheiro da poupança não pode ser usado para o cheque especial. O banco não pode pegar, emprestar na poupança, sem usar para o cheque especial. Isso não existe. Isso não é assim. Ele só pode usar para o encaixe técnico, para o crédito agrícola e para o crédito agronegócio, para o crédito habitacional. Então, o uso dele também tem uma remuneração menor para ele também. Então, esse é um ponto importante da gente observar para não falar bobagem. A gente pode falar que ela é uma menor, tem uma menor rentabilidade, inclusive porque ela é destinada a captação, um instrumento de captação para crédito barato. Aí sim, aí tudo bem, aí a gente compreende. Mas não que o banco está sendo malvadão quando faz isso, porque a característica da aplicação do recurso não é essa que se imagina. Então, não é isso. E além do que, tem um outro aspecto que eu acho que é um pouco de exagero e por que não marketing? Lógico, a mesma plataforma de investimento depende poupança. Não sei se vocês repararam, então é natural que a gente, que todo mundo encontre um alvo fácil para poder falar e sair a galera do dinheiro da poupança. com muito tempo. Então, muito obrigada. É isso.